Olá meus queridos, olá meus amores, estamos se dirigindo aqui a plataforma de embarque, vamos pegar a aeronave, vou fazer uma imagem aérea aqui da cidade de São Paulo para você estar conferindo aí. Pessoal, dá aí um like nesse vídeo e já se inscreva em nosso canal para estar acompanhando mais vídeos. Obrigado. 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 Pessoal, o que vocês acham aí da cidade de São Paulo, vista do auto? Se inscrevam aí no nosso canal pessoal. Eu sou o meu cara, o que eu estou esperando aqui. Obrigado. Bom, bom, bom. Lindo né pessoal, essa imagem aérea de São Paulo, que maravilhoso estou visto em Prato. Como ficam pequenininhas as casas, mas é imensa cidade de São Paulo gigante. Nossa! Não, perda, perda. Com a lição. 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 É. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ajuda muito o nosso canal a crescer e a mostrar o nosso conteúdo para mais pessoas. Curtam e compartilhem aí. Vire com os amigos, pessoal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.